Olá, eu sou o Guasconcelos do Portal Google Cursos e vou apresentar aqui para vocês mais um curso que eu desenvolvi que foi um curso agora implementando novas funcionalidades no sistema escolar, que eu já havia desenvolvido em PHP 7 fiz a atualização dele para PHP 8 agora, na verdade na codificação não muda simplesmente nada, nada aqui tudo que funciona no 7 com PDO também funciona no 8 e eu fiz foi algumas adaptações que os alunos me pediram no decorrer aí, né, desse ano em que eu tinha lançado esse sistema, eu vou mostrar para vocês aqui então o que foi modificado, não foi muita coisa, mas foi uma coisa que era de extrema necessidade aqui que a maioria dos alunos que estavam utilizando o sistema ou que instalaram para uma escola viram e me passaram essa necessidade, tá? A primeira delas é muito simples, é o acesso aqui pelo administrador no painel da secretaria para poder fazer toda e qualquer gestão que exista aqui dos alunos, de responsáveis, de turmas tá? Também, né, pelo administrador aqui, então o administrador tem essa possibilidade de fazer tudo o que o secretário faz e tudo o que a tesouraria faz, verificar contas a pagar, né, mensalidades, matrículas, é, retirar relatórios então ele tem livre acesso a esses painéis para poder trabalhar, ok? Ao painel de aluno e ao painel de professor, não, porque esses dois painéis, eles são filtrados as informações com base no professor e no aluno, mas ele consegue através da secretaria ter qualquer informação de matrícula do aluno, né, e ter qualquer informação aí também relacionada aos professores que ministram determinada disciplina e ele também consegue no seu painel fazer o cadastro aqui dessas disciplinas, montar as turmas, né e eu fui acrescentar aqui também a opção de curso, de modo, eu já vou explicar o que é isso aqui isso foi o que me deu 90% do que eu implementei foi relacionado a isso, tá? Então vamos lá antes, nós tínhamos aqui as disciplinas e nós cadastramos uma única disciplina como eu tinha feito aqui, por exemplo, programador de jogos, né, e era isso era montada uma turma com essa disciplina, as notas eram dadas para ela, poderia ter período primeiro bimestre, segundo bimestre, etc, mas ela não tinha módulos atrelados a ela eu fiz um exemplo aqui que fica mais fácil para nós entendermos, tá? eu criei uma nova disciplina em ensino médio e essa disciplina, quando eu monto uma turma aqui na turma eu seleciono qual disciplina eu vou estar trabalhando então eu montei uma turma em ensino médio, defini uma sala, o professor que vai ministrar data de início, final, todas aquelas informações que nós já tínhamos o diferencial agora é que nós temos o cadastro de módulos e cursos então aqui você vai cadastrar os cursos que vão ser ministrados dentro dessas disciplinas não é obrigatório a disciplina ter cursos ministrados, às vezes é só lá, por exemplo programação de jogos e é só aquilo, mas no ensino médio, por exemplo, eu posso ter história eu posso ter português, eu posso ter matemática e outras, que é claro que eu não coloquei aqui porque são somente cadastros de exemplos, tá? então eu coloquei, por exemplo, esses três e aí aqui dentro das turmas eu posso adicionar a turma do ensino médio um novo curso, um novo módulo então basta clicar aqui, ele adiciona aquela turma um novo módulo então vou deixar só os três que estavam como exemplo por exemplo, nessa turma do ensino médio ele vai ter um módulo, um curso de matemática de português e de história, e isso acabou refletindo em todo o sistema porque na hora de eu fazer a chamada, eu tenho que escolher qual dos módulos seria e se tiver períodos, porque dentro de um ensino médio nós temos primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre, então eu tenho que definir a nota da matemática para o primeiro da matemática para o segundo e assim por diante então foi bem complexo nessa questão, mas ficou muito completo o projeto lembrando que isso não é obrigatório, eu mantive a mesma condição que estava anteriormente feita você não tem obrigatoriedade de relacionar um módulo, por exemplo, programador de jogos às vezes não tem nenhum módulo adicionado nele, pronto, não tem, é só aquilo ali mesmo é só aquela disciplina, mas caso venha ter aqui em musculação, por exemplo eu coloquei alguns, então musculação ele vai ter primeiro o curso de história da musculação depois princípios e depois métodos, e poderia ter mais são três aqui, são três lá, mas pode ser quatro, cinco, dois, dez, vinte, quantos vocês quiserem aqui é só cadastrar primeiro os módulos e depois relacionar beleza, então vamos ver isso na prática, vamos lá eu vou entrar com o professor, porque aqui teve muita coisa que eu tive que readaptar para que ele pudesse conseguir trabalhar com isso então aqui estão os cadastros, vamos entrar aqui, por exemplo, nesse da musculação porque esse da musculação eu coloquei um período único, então ele não é obrigatório ter primeiro bimestre, segundo trimestre, nada disso, pode ser que seja um curso que não tenha isso é só um período único, se ele atingir aquela determinada pontuação que eu defini aqui com a média mínima, ele está aprovado, isso tudo é você quem vai definir então aqui dentro desse curso de musculação, eu tenho a opção, obviamente, como eu já tinha de fazer a chamada, ele vai selecionar os períodos, aí depois do período aparece o curso, por quê? Porque ele está no primeiro ainda, então ele vai fazer a chamada para os alunos desse primeiro, e aqui vai aparecer a lista então teve que fazer essa adaptação eu tive que adaptar o lançamento de notas da mesma forma porque ele vai definir o período, é um período único, então é mais fácil e vai definir o curso, ali dentro ele vai ver os alunos que estão matriculados e aqueles alunos que estão matriculados dentro daquele curso vai ter uma nota sendo associada a ele então eu já tive que relacionar as notas com o módulo também pode ver que aqui em cima eu passo o identificador do módulo a mesma coisa para as aulas, então as aulas ele seleciona o período define o curso e cria as aulas para aquele curso específico por exemplo, eu não cadastrei nenhuma aula para esse terceiro aqui então não tem nenhuma, está vendo? então ele sabe, aqui devido aos relacionamentos você consegue adaptar quando esse curso tem mais de um período igual o ensino médio o ensino médio eu cadastrei três trimestres para ele aí já fica um pouquinho mais complexo, por quê? porque na hora que você vai lançar, por exemplo, uma nota pode ser o primeiro trimestre e pode ser a nota de português então tudo tem que ser dividido, assim como pode ser o terceiro trimestre e uma nota, por exemplo, para a história a mesma coisa para cadastro das aulas mas tudo isso é só passar os relacionamentos corretos então eu explico e detalho isso durante o curso aqui o mais interessante, vocês precisam aí acompanhar esse modo para poder aprender a fazer, pelo menos o que eu achei eu vou entrar aqui com o Fabrício, acho que é esse mesmo que é um dos alunos que eu matriculei nesses cursos então por exemplo aqui, o curso de musculação ele só tem um período aqui ele pode visualizar a frequência dele por período está vendo? ele tem 100% de frequência ali porque as chamadas que eu fiz eu coloquei ou se tivesse mais de um também mostrava e o boletim ele pode verificar de três formas antes era só dois ele pode verificar por período aqui só tem um período, então ele vai mostrar quanto que ele ficou em história da musculação 50, está abaixo da média porque nós definimos que a média seria 60, lembra? quanto que ele ficou em princípios da musculação? 68 aqui eu faço uma média para pegar o total de cursos e verificar então a média dele foi 39 pontos eu criei essa condição talvez você vai preferir fazer outra condição diferente ou talvez se ele reprovar em uma, ele já esteja reprovado por isso a importância de você acompanhar para poder adaptar de acordo com a sua necessidade com a necessidade do seu cliente boletim por módulo boletim por módulo eu posso ver as notas dele dentro da história da musculação então ele vai mostrar aqui para mim teve um trabalho, teve uma prova do trabalho eram 40 pontos possíveis ele tirou 30 da prova ele fechou era 20 e ele tirou 20 e a mesma coisa aqui para o geral então o geral ele vai mostrar aqui é muito parecido com o outro então ele vai mostrar aqui o boletim de musculação ele vai mostrar as notas dele muito parecido porque ele só tem um período a coisa fica mais interessante aqui no ensino médio que você tem mais de um período então na hora que ele entra aqui primeiramente já na frequência na frequência ele já busca por período então no primeiro trimestre ele teve tanto aí ele faz aqui isso aqui nós já tínhamos feito que era o cálculo para poder ver a média de frequência dele em todos os períodos o boletim aqui fica melhor porque aqui eu posso buscar por trimestre então eu quero ver como foi o primeiro trimestre matemática 25 português 23 história 22 opa bacana considerando que os trimestres aqui eu coloquei 30 30 e 40 com um total de 60 pontos no final isso você vai cadastrar quando você começar a criar ele o segundo ele já negativou aqui na matemática e na história só no outro que ele ficou acima da média mas ainda aqui eu faço uma média de todos deixando ele com 18 pontos que é uma média entre essas notas aí depois você que vai definir se ele negativou em uma dessas talvez tenha uma recuperação não sei isso é de acordo com a escola e aqui eu tenho um boletim por módulo o boletim por módulo é muito semelhante ao outro na matemática como que ele ficou na matemática ele teve um total de 73 pontos no final de todos os 3 trimestres no primeiro ele teve prova e trabalho então foram esses pontos no segundo a mesma coisa no terceiro foi dessa forma então nesse caso eu já tenho que buscar todos os trimestres no outro não no outro era um período único nesse aqui não e o mais interessante mais complexo que eu tive que fazer aqui que eu não tinha feito nenhum exemplo desse tipo foi uma tabela reestruturada para fazer esse boletim geral porque aqui eu tive que buscar o nome dos modos depois eu tenho que fazer uma verificação aqui dinâmica porque eu posso ter 2 trimestres 3 pode ser bimestre que seriam 4 pode ser semestre no caso de 2 então não sei como vocês vão cadastrar então tem que deixar uma coisa dinâmica e aqui ele mostra em matemática no primeiro 25 depois no segundo já tirou 3 no último que valia 40 ele tirou 35 total 73 está aprovado em matemática e assim por diante então é aí que você vai definir como que você quer que seja trabalhado talvez não tenha períodos dentro da sua escola talvez seja mais semelhante àquele curso que eu fiz no modelo anterior de musculação onde só tenha módulos talvez tenha os dois não importa agora você tem toda a possibilidade de ter tudo isso tá aqui no painel da secretaria rapidamente vou entrar com o administrador mesmo que o administrador também entra na secretaria na opção dos alunos eu adicionei essa opção aqui que é pra adicionar arquivo então como eu tô logando com o Batista é o Batista? não é o Fabrício vou anexar pra ele então aqui eu poderia anexar pra ele um PDF deixa eu ver aqui se eu tenho algum ó PDF né como se fosse um comprovante de matrícula ou algo do tipo ele insere aqui eu tenho a opção pra poder excluir aquele arquivo que foi inserido ou posso também né clicar pra poder visualizar ele tá vou acrescentar um arquivo zip aqui ó então pode ser uma imagem pode ser um PDF pode ser um arquivo RAR eu criei todos os tratamentos pra que nós possamos subir essas informações aí e quando eu fizer o acesso com esse com esse com esse aluno que é o Fabrício ele vai conseguir visualizar aqui ó dentro de arquivos ó lá ó tá vendo? os arquivos que foram feitos ó ele pode baixar o arquivo se for um PDF uma imagem ele pode visualizar direto pode fazer o download aqui impressão não importa é você quem vai definir isso aí tá aqui eu não sei se ele já tem aqui ó ele tem a opção de certificado também mas isso eu já tinha feito então tá tudo certo não tem problema nenhum a única coisa que foi mais complexa foi adicionar esses modos esses cursos à disciplina porque isso acabou é refletindo em tudo que eu já tinha estruturado aqui no projeto